Oi gente, então, pois é, eu tô com a mesma roupa que eu gravei o vídeo do The Sims porque é o mesmo dia e, enfim, não vou trocar de roupa pra gravar o vídeo porque acho que não é necessário, mas enfim, eu venho querendo fazer, eu venho querendo, é, eu venho querendo fazer esse tipo de vídeo há muito tempo que é reagindo a outros vídeos e eu amo curtas, eu amo cinema, eu amo esse tipo de coisa, e aí eu tava num site e tal e achei esse curta, El Empleo, ou The Employment, e eu não sei falar inglês, mas é assim que eu falo, e eu achei, sei lá, eu não vi nada, eu não sei sobre o que que é, eu só vi a capinha quando eu abri, né, eu queria reagir olhando esse vídeo com vocês e aí depois, de repente, interpretar alguma coisa. Eu queria mesmo reagir a, tipo, vídeos cult, assim, pesados, que, sei lá, não dá pra entender direito e aí eu queria fazer uma interpretação, tentar fazer uma interpretação que eu acho que ia ser engraçado, ia ser legal. Mas, enfim, né, gente, foi isso que eu achei e vamos, bora assistir. Tomara que eu entenda, né, se eu tiver falas, pronto. Tá assim o braço trocado. Ah, é, é uma animação, tá, gente? Caso vocês não tenham percebido ainda. Olha a mesa, é, tipo, metade de alguém segurando. Bom. Credo. O empregado. Gente, os barulhos, os sons, nossa, muito perfeito. Ai, o espelho também, tem um cara segurando o espelho. Espero que eu vejo. Um empregado. Vamos. 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 O empregado. Não, a lâmpada Ai credo Achei Achei na liga Vai ter gente embaixo te levando. Não? Não. Leite era demais, Mariana. Não era demais. Nossa, os sons amiguinhos são ok, gente. Nossa. Nossa, os sons amiguinhos são ok. Nossa, os sons amiguinhos são ok. Meu Deus, gente do céu. Ah, Patrício Plaza, Patrício Plaza, Santiago, Unnacion. Nossa Senhora. Tá, gente. O que dizer? Meu Deus. Vai ter mais coisa? Ó. Ai, que amor. Eu amo os créditos, gente. Se eu conseguisse bater palmas, eu batia muitas. Nossa, gente. Sério. O que falar disso? Meu Deus do céu. A gente não podia... Sério. Eu não podia ter escolhido um desenho melhor. Porque, assim... Maravilhoso, gente. É... Eu não tava esperando que fosse nada, assim, muito maravilhoso, mas... Todo mundo é o capaz de alguém, né? Então, assim... O que dizer deste mundo capitalista em que vivemos? É complicado, né, gente? E o pior é que, assim... Tudo bem. Isso tá sendo representado, né? De uma maneira muito, assim... É... Objetiva. Não sei se objetiva é a palavra, mas, assim... Direta, né? Tipo, ai, as pessoas são as mesas, as cadeiras, onde tu senta, onde tu come... Tudo, né? Como se as pessoas fossem objetos. Mas, na nossa vida real, assim... Por mais que a gente não sirva de mesa pra alguém comer, ou não sirva de capacho pra alguém, né? No fim, a gente, muitas vezes, serve mesmo, assim. Então... Complicado. Nossa, tem muito... Tem muito que pensar. Tem, tipo, tem que parar, pensar, sei lá. Eu acho que esse tipo de vídeo é um tipo de coisa, assim, que eu nunca esqueço. Que eu sempre lembro, assim, que eu acho genial, sabe? O desenho, os olhos, a expressão, assim... Daquela vida pacata, sem nada, assim... É sempre a mesma coisa, todo dia. E, tá, tu é o capacho de alguém, mas tu também usa outra pessoa. Várias outras pessoas pra muitas outras coisas. Todo mundo usa e é usado. Difícil. Mas, muito bom. E é isso, gente. Me digam nos comentários o que vocês pensam aí. Tem muito o que falar, eu acho. E vai dar pra dar boas conversas. Mas, é isso, gente. Pra quem não sabe, não viu o vídeo do The Sims e eu machuquei meu dedo. Mas, tá tudo bem. Foi só uma batidinha, assim, jogando carta, sem mais explicações. Ai, gente, né? Mas, tá tudo bem. É só uma... Só tá com uma coisinha aqui pra não doer, não machucar, mas tá tudo bem. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero achar outros vídeos, assim, legais que nem esse. Lógico que, assim, eu gravo sem saber se é legal ou não, né? Mas eu espero que os próximos que eu vou gravar também sejam, assim, legais. E, aliás, eu quero saber de vocês, né? Então, deem muito joinha se vocês querem que eu continue. Querem que eu continue com essa série de Reagindo a Videoscult, ou algo do tipo que vai se chamar. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então, realmente, deem muito joinha pra eu saber que vocês querem mais. Se inscrevam no canal e é isso. Um beijo e até mais. Tchau!